Oi gente, tudo bem? Mais uma semana, mais um vídeo aqui no nosso Vida de Casada TV. Continuando os posts da minha viagem, né? Pra quem não sabe, eu fui pra, passei 18 dias entre Londres, Paris e Lisboa e eu fiz algumas comprinhas de casa que eu queria mostrar pra vocês. Começando pelas comprinhas de Londres. Gente, Londres é muito caro, né? Porque é 4 vezes o valor. Então, eu não comprei muita coisa lá. Eu até fui em Notting Hill, onde tem várias coisas vintage e tudo, e assim, eu queria comprar tudo. Mas a gente, né, tinha que saber avaliar o valor das coisas e ver o que realmente valeria a pena ou não. Eu quis trazer uma coisa bem diferente. Então, eu gostei muito dessas colherzinhas, que elas têm esse acabamento aqui em cima de flor. E era um joguinho com 6. Né? Elas são de inox. E eu achei muito fofo, elas têm esse acabamento de flor. E elas custaram 25 libras. Em Paris, eu fiz umas comprinhas na Disney. Porque eu fui um dia lá à Disney, né? Há mais tempo, a minha cunhada tinha mudado esse porta-pimenta do Mickey. E eu comprei o porta-sal pra poder colocar. Olha que lindo. Ele custou 15,99. Eu também comprei esse prato. Olha que lindo. Que dá tanto pra poder servir aperitivo, né? É... Uma comidinha. Ou até pra poder usar de bandeja no quarto, pra colocar acessório e tudo. Então, é lindo. E eu adorei. Tô doida pra fazer umas mesas com esse prato. Eu nunca falei por aqui e tal. Mas eu tenho aquela pulseira Pandora, né? Que a gente coloca os berloks. Então, lá na Disney, né? Passeando em uma das lojas. Eu encontrei o berlok. Eu comprei o berlok da Disney mesmo. Ele não é daquele enroscadinho da Pandora. Mas ele coube na minha Pandora. A moça fez o teste comigo na loja. E ele vem um Mickey. E vem escrito Where Dreams Come True. É vendido em todos os parques da Disney, né? Nas lojas oficiais. E ele custou 60 euros. Eu comprei naquela loja Pilonis. Eu não sei como que fala direitinho. É... Eu comprei esse açucareiro. Que ele é um João Boa. Ele fica assim... E aí a gente põe açúcar aqui. Ele custou 18 euros. Olha que legal esse, gente. Esse eu também comprei lá. Ele é um suporte pra panela. Você pode enfiar a panela aqui. E segurar a tampa. Então, assim, por exemplo. Se você quiser deixar só... Evaporar um pouquinho da panela. Pra ela não começar a borbulhar. Você pode colocar esse suporte. Ele também funciona como suporte de talher, né? E aí no formato de um caramujo. Custou 4 euros. 4,90. Uma coisa assim. Em Paris também eu comprei... Essa... Torre Eiffel. Né? Custou 4 euros. Eu comprei do Camelôzinho lá. E aí eu acho fofo, assim, pra decorar e tudo. Representa, né? Paris e tudo. Eu acho bem legal pra decorar escritório. Pra decorar quarto. Eu acho que fica bem legal. Eu também comprei umas coisas de comida. Em Paris. Comprei essa manteiga trufada. Que eu fui nessa loja. Maison de la Truff. E comprei... Tanto que eu até trouxe de presente pros meus pais. Pra minha apanhada. Pra minha sogra. E a gente trouxe. E é uma... É de trufa preta. Tem todo mundo que sabe aqui no Brasil. Coisas trufadas são muito caras. Então, assim, eu não hesitei em trazer. Custou 11 e pouquinho. Essa manteiga trufada. Euros. A gente também comprou o mel trufado. Na mesma loja. E também é de trufa preta. O mel custou 16 euros. Se você for em Paris. Não deixe de passar nessa loja. Eu vou passar indicações de locais. Lá no blog. Então é só você conferir lá. Vale muito a pena. E dá pra fazer várias compras de coisas gostosas. E a gente comprou essa geringonça. Que é super legal. Que é um self-stick. Selfie de selfie mesmo. E ele faz o que? Você estica ele. Põe o seu celular aqui. Vou colocar o meu celular aqui. Pra vocês verem. E o celular fica aqui pra você tirar fotos. Todo mundo lá tava usando isso. E ele vem com esse controle remoto aqui. Porque ele tira fotos via bluetooth. Então todo mundo tava usando isso lá na Europa. E eu fiquei atrás de essa viagem inteira. Em Lisboa. Eu não poderia deixar de comprar azeite. Gente. Meu marido ama azeite. Então assim. A gente já tinha provado essa azeite aqui no Brasil. E quando a gente viu que era português. A gente sabia que a gente ia pra lá. A gente falou. Nossa a gente tem que trazer. Então essa azeite chama Edade do Esporão. A gente trouxe essa versão galega. Que é tipo a tradicional da marca. Custou 8 euros no empório. Lá que a gente comprou. A gente também comprou esse azeite. Que a colheita né. Da. Dela. É feita no período da noite. Então ela é um padrão um pouco mais acima. É maravilhosa. É muito boa. A gente também trouxe esse presente pros nossos pais. E ela custou 9,50. A gente comprou no pre-shop. Bem gente. Algumas pessoas podem achar estranho da gente trazer comida e tudo. Mas eu acho que é uma ótima dica. Você trazer coisas. Especializa o lugar. Se é possível trazer. Né. Se você consegue embalar direitinho e tudo. Vale a pena. Porque aqui no Brasil. Essas coisas que eu trouxe são muito caras. Então você traz e tudo. E assim. Querendo ou não. É uma economia. E vale muito a pena. Bem pessoal. Essas foram as minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Porque quem tá inscrito. Assiste os vídeos em primeira mão. Um beijo. E até a próxima. Gente. Se você quiser fazer vários. E fazer um caminho assim na sua mesa. Ou então decorar o seu lavabo. Ou um cantinho na sua... Ou então decorar o seu lavabo.